Com o início da campanha eleitoral, o Fatomaringá.com propõe uma vídeo-reportagem sobre as convenções municipais que indicaram os candidatos a prefeito de Maringá. A cada candidato formulamos oito perguntas que precisam ser respondidas dentro de oito minutos. As perguntas são sobre temas variados que vão desde saúde, educação, transporte urbano, segurança, ação social, esporte e lazer e uma análise do novo modelo fiscal que pode comprometer o faturamento dos municípios, já que o ISS deve desaparecer dando lugar a um outro imposto que depois de recolhido terá que ser devolvido ao governo federal para só depois voltar aos cofres públicos dos municípios. E ainda perguntamos aos candidatos a prefeito sobre o compromisso de atuar 1% do orçamento na pasta da cultura. O resultado deste debate de ideias sobre temáticas que interessam a população